E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Dede Souza Paz! Um ano de reversão de colostomia e hoje eu vou responder as perguntas que vocês deixaram no Instagram que eu pedi e as perguntas que vocês vêm deixando no decorrer. Se você chegou aqui agora, aqui você encontra dicas para técnicos de enfermagem no blog e muito mais. Eu passei por um processo em 2020, eu fiz uma cirurgia de emergência e aí precisei usar a bolsa de colostomia, tá? Então, assim, tem toda uma playlist aqui no canal, você assiste os vídeos. E você que já sabe mais ou menos e deixou suas perguntas, eu vou responder. Deixa like nesse vídeo. Hoje, 7 de dezembro de 2021, faz um ano, um ano que eu fiz o fechamento de colostomia, a reversão de colostomia. Como tinham muitas perguntas e algumas perguntas foram repetidas, eu anotei aqui no meu caderninho. Vamos lá. Daiane728 pergunta, você sente falta da bolsa de colostomia? Não, não mesmo. Ainda bem que no meu caso teve a reversão porque é difícil, gente. Não é uma coisa assim que você se adapta rápido para você aceitar demora e não sinto falta, tá? E a mesma pessoa, Daiane, perguntou, qual foi sua maior dificuldade com a bolsa de colostomia? Como eu já sou da área de saúde, não tive tanta dificuldade. Porém, para dormir, como eu só sei dormir de posição prona, que é barriga para baixo, gente, era um inferno para dormir. Do lado esquerdo ou direito, então assim, era o ó, eu não consigo dormir de lado e eu ficava mais estressada do que eu já sou devido a isso. Dormi bem mal, quando eu estava com a bolsa de colostomia, eu dormia muito mal, não tinha aquele sono pleno. E era o ó, para mim, isso aí, uma das minhas maiores dificuldades, ficar sem dormir direito. Maria Aline perguntou assim no Instagram. É verdade que a anestesia que tomamos na cirurgia faz cair o cabelo todo? Eita! Gente, não tem nenhuma comprovação que diz que, ah, que a anestesia geral faz cair o cabelo. Eu ainda não vi nenhum artigo sobre isso. Porém, existe aquele estresse, né? O estresse, você vai, né, se internar para fazer cirurgia e tal, e cai sim o cabelo. Quando você entra no pós, né, faz a cirurgia, depois, no pós-operatório da cirurgia, o cabelo vai sim cair. Você vai sentir o cabelo bem ralinho. Essa parte do cílio superior, né, do meu olho esquerdo caiu também. Mas aí o seu corpo, durante a cirurgia, perdeu sangue, nutrientes, né? E quando é a fase do pós-operatório, que você está comendo, se alimentando, o cabelo não é prioridade para o seu organismo, né? Então, seria interessante, se você for fazer cirurgia no pós-operatório, você fazer o que, gente? Uma reposição, uma suplementação, né, de vitaminas, nutrientes. Porque senão vai demorar um pouquinho para o cabelo voltar ao normal. Vai ficar ralinho, vai cair. Então, uma suplementação seria interessante. Ramos, 679. Você é ostomizada ainda? Eu não entendi. Ele colocou assim. Não, meu amor, não sou mais ostomizada. No meu caso, tem a possibilidade de reversão da colostomia. Tem uma playlist aqui no canal. Aí você assiste todos os videozinhos. Tem o diário da cirurgia também. E aí você vai ver lá. Não sou mais ostomizada. Paulo Oliveira perguntou assim. Quero saber se o preparo para a reversão da ostomia é realizado em casa, antes de baixar no hospital. Ou é feito no próprio hospital? Meu amor, todo o preparo. Eu fui internada um dia antes. Todo o preparo foi feito lá. Tomei aquele manitol. Fiz lavagem intestinal. Todo o preparo foi feito no hospital. Silvia Moraes. Silvia Moraes. Tive constipação. Quando eu voltei para casa que recebi alta. Eu passei uns dois dias sem eu evacuar. Aí eu comi mamão. E voltou. Normal. Hoje em dia eu vou ao banheiro só duas vezes. Tá? Ao dia. No máximo três. E às vezes eu nem vou. Próxima pergunta. Você teve prisão de ventre no pós-operatório? Eu acabei de dizer, né? Dois dias eu fiquei sem evacuar. Depois eu comi mamão. A médica receitou sim. Lachante, tá gente? Só que eu não quis tomar. Eu comi mamãozinho e pá. Abriu rapidinho. Quem faz esse tipo de cirurgia? Usa sonda nasogástrica no pós-operatório? Depende da patologia. Se o paciente não consegue se alimentar de oral, pela boca, vai pra sonda. E também alguns pacientes usam a nutrição parenteral. Que é a dieta administrada, os nutrientes, enfim, na veia. Não meu caso não, né gente? Não foi meu caso. Então eu tive normal, alimentação normal. A dieta líquida, depois a branda, pastosa, enfim. E oral mesmo. Não fiquei com sonda pra me alimentar. Outra perguntinha. Quanto tempo você usou a bolsa? Eu usei a bolsa por seis meses, tá? Seis meses. Próxima. Oi, estou pensando em fazer colostomia, mas tenho medo. Sou tetraplégico. Você precisa fazer irrigação sempre. Ele colocou lá no vídeo que eu estou limpando a colostomia. Gente, algumas pessoas acham ruim eu ter feito aquele vídeo. Porém, existem pessoas que nesse exato momento estão com familiares em casa. Sem poder, né? É ali, dá uma ajuda porque não tem a ideia de como faz. Então eu postei aquele vídeo justamente pra isso, tá? Outras pessoas já me agradeceram. Que tipo, ah, o senhor é fechadinho. Da minha mãe tá assim, tá assado. Mas obrigada pelo vídeo. Eu aprendi a limpar e sou filho único. Vou ajudar ela. Então assim. Existem alguns comentários que as pessoas fazem, mas o vídeo vai continuar lá. O vídeo vai ajudar, com certeza, muitas e muitas famílias que nesse momento estão com o colostomizado em casa. Ele pergunta aqui sobre irrigação. Se eu fazia irrigação. A irrigação, gente, é tipo um enema que a pessoa fazia, sendo que ali, no estômago, naquela boquinha que fica. Tipo uma lavagem intestinal, pra você treinar o intestino para liberar fezes ali, só uma vez por dia. Existe o tempo certo, a quantidade, o volume de líquido certo. Então é legal você procurar um enfermeiro estomaterapeuta. Enfermeiro estomaterapeuta. Porque ele vai saber a quantidade, os horários certos, pra depois. Depois você, é tipo, eu vou mostrar aqui a imagem, é um kitzinho que se usa. Tipo um kit enema pra fazer isso, essa irrigação. E ali fica limpo o intestino. E quando você sair, você tiver algum canto, a bolsa não vai ficar enchendo ali de fezes, porque já foi feita aquela lavagem, aquela irrigação. Então, você pode ter problemas se você for fazer isso por conta própria. Algum prolapso, podem surgir hérnias. Então, procura o enfermeiro estomaterapeuta, pra te ajudar com isso aí, sobre a irrigação da sua colostomia. Erlan Pinheiro perguntou, demorou muito pra voltar a evacuar depois da reversão? Como eu falei, muita gente pergunta isso, né gente? Não, gente. No mesmo dia, tá? No mesmo dia, eu já voltei a evacuar normalmente, como todo mundo. Silvio, vou usar bolsa permanente. Estou faustada, bolsa de doença. Depois eu vou passar por mais uma perícia médica. Sabe me informar se eu vou me aposentar? Depende se for problema congênito, enfim, depende do laudo que sua médica vai dar. O laudo que o médico do INSS, da perícia, né, vai dizer pra você se aposentar ou não, ou você continuar recebendo aí benefício, BPC, né, o auxílio-doença. É normal, após reversão, ter constipação? É normal, gente. Algumas pessoas ficam com muita diarreia, outras com constipação. E o médico vai, tipo, ah, se tiver constipação, vou receitar logo aqui esse laxante. A minha médica, doutora Cíntia, colocou logo lá um laxante, porque se eu tivesse constipação, eu tomar. Mas eu não tomei, comi mamão e liberou geral. Vamos lá. Como foi o seu pós-operatório? Foi tranquilo, fiz os curativos, afinal, ferida operatória tem que ter toda aquela limpeza, né? Gente, cuidado com ferida operatória. Se tiver muito vermelho, aquele calor ao redor da ferida, muita secreção, enfim, procura ajuda médica pra depois você não ter problemas com essa ferida operatória, tá? Fiz os curativos bem direitinho, beleza. Atacava muita dor de coluna, muita dor na coluna. Eu passei um tempo, acho que eu até falei num vídeozinho meu aqui, que eu fiquei muito tempo com a postura errada. Por quê? Como eu tava com a bolsa de colostomia aqui no abdômen, quando eu ficava mais ereta assim, ela repuxava. A bolsa ficava repuxando, né? O estômago. Aí eu fiquei muito tempo assim, ó. Né? Quando eu ficava parada, eu ficava assim. Quando eu ficava sentada, eu ficava assim. Até agora eu ainda tenho um pouco de dificuldade também. Nisso aí. E a coluna, nossa, atacava. Mesmo já livre da bolsa, parece que eu já tava acostumada a ficar assim. E a coluna, ó, da neguinha aqui, minha filha, gritava, viu? Então, saía sangue nas suas primeiras evacuações, não saía sangue nenhum, fez isso normal. Se por acaso. Você fez a reversão da colostomia e as primeiras evacuações saem sangue, você comunica ao seu médico, tá? Ana Carolina perguntou. Geralmente demora muito para as pessoas fazerem a reversão. Como você conseguiu tão rápido? Meu amor, foi milagre. Milagre. Eu orava muito pedindo adeus pra... E quando eu chego assim, no quinto mês, eu já tava assim. Tipo, muito mal. Psicologicamente. Às vezes não aparentava. Não aparentava pra vocês. Mas eu, né? Com cinco meses, eu já tava assim dentro de mim. Meu Deus, me livre disso, que eu não quero mais, não quero mais, mesmo. Não deixe chegar dezembro, no Natal, no meu aniversário, meu, com essa bolsa de colostomia. Meu Deus, por favor, meu Deus, por favor. Quando chegou no começo de dezembro, a médica me liga. Dizendo que o paciente que seria operado. Pegou covid, olha só, pegou covid e aí não poderia ser operado. Porém, doutora Aline, que era a pessoa, a doutora que estava me acompanhando, a minha cirurgiã, iria entrar de férias. Se eu não me importava que outra médica fizesse a cirurgia. E óbvio, né, gente, que eu doida pra me livrar da bolsa. Eu disse logo, não, não me importa que seja outra médica. Ela vem, vai fazer testes de covid, exames de sangue, assim, sabe? E depois de tantos dias, você já vai se internar e no próximo dia, a cirurgia. E eu fui correndo, eu sambava, eu pulava dentro de casa. Muito alegre, agradecendo a Deus, porque eu não aguentava mais. Uma pessoa falou aqui no canal, assim... Fez o vídeo dizendo que foi pra piscina relaxar e esconder o tempo todo que tinha colostomia. Eu não escondi. Eu acho que você chegou no canal agora, né? E vi alguns vídeos salteados, mas eu nunca escondi que estava com o bolso de colostomia, amiga. Sempre fiz aqui, fiz vídeo limpando, fiz vídeo indo às consultas, eu nunca escondi. Mas eu não vou abrir a boca pra dizer que maravilha. Eu agradeço, sim, a Deus, que na primeira cirurgia isso salvou a minha vida, né? Mas, pra dizer assim, nossa... Eu estava feliz com isso? Não, não estava. Não vou ser hipócrita aqui de dizer que, ó, que maravilhoso é ter uma bolsa de colostomia. Me economize, né? Então, salvou a minha vida, sim. Agradeço muito a toda aquela equipe médica que me atendeu quando eu cheguei lá às pressas pra fazer essa cirurgia de emergência. Fiquei os seis meses. A médica já tinha me falado, você vai ficar há um tempo aí com isso. As pessoas me desanimavam muito. Ah, eu conheço não sei quem que está há quatro anos com isso, esperando pelo SUS e nada. Ah, eu conheço fulano que sete anos assim assado. Mas cada pessoa tem uma patologia, né? Uma doença diferente. Cada caso é um caso, cada corpo é um corpo. E, né, eu tenho o meu Deus no controle, regendo tudo, 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 tudo que eu faço. Entendeu? Então, eu sou uma pessoa muito ativa. Eu gosto muito disso aí. Eu estou sempre fazendo uma coisa e outra. Consegui ir pra uns lugares com ela, sim, consegui. Mas, porque depois eu me conformei que teria que me adaptar com aquilo. Né? Não é fácil. Eu sei que você que está começando a usar agora, vai ser difícil a sua adaptação. Não vai ser fácil, tá? Mas é isso. É aceitar e se adaptar. Bola pra frente. Vida que segue, né? Pra quem vê de fora foi rápido. Mas pra quem está passando pela situação não é nada rápido. Você sente atualmente alguma dor anal? Não, não sinto nenhuma dor anal. É, quando eu fiz logo a reversão, acho que no primeiro e no segundo mês. Se eu ficasse muito tempo sentada e eu ficasse muito tempo em pé também, doía. Mas agora não, não ganho nada. Meu problema foi fístula reto vaginal. Mas ela foi fechada, bem fechada. Foi uma cirurgia muito bem feita. Depois eu não senti mais nada. Graças ao meu bom Deus, tá bom? Então, meus amores, hoje, após um ano da minha reversão de colostomia, eu estou bem. Graças a Deus. Em relação ao intestino, em relação ao intestino, em relação ao fístula, nenhum problema. Muito obrigada, doutora Cíntia, né? Doutora Aline, pessoal do Hospital Barão de Lucena. Uma ótima equipe. Posso ter outros problemas de saúde, assim, mas em relação a isso e a minha reversão de colostomia, não, tá bom? Estou bem, graças a Deus. Então, é isso. Um beijo bem gostoso pra vocês. Qualquer outra dúvida, deixem nos comentários. Me sigam no meu Instagram, que eu vou deixar passando aqui, tá? Até o próximo vídeo.